Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch, porque tivemos uma nova atualização. Bom, se você entrar no Overwatch e tentar atualizar o seu jogo, você vai ver que a atualização é bem pequena, se eu não me engano são 320 ou 350 megas, então é bem tranquilo, talvez você nem perceba essa atualização. Bom, mas o que a gente teve de novidade se foi uma atualização pequena? Bom, tivemos duas grandes mudanças em heróis. A primeira foi no Lúcio e também tivemos mudanças na Mercy. Tiveram algumas mudanças do PTR que vieram para o jogo, eu mostrei para vocês essas mudanças no PTR, e isso aqui é servidor oficial. Lembrando, isso aqui já está no servidor oficial. Bom, então é o seguinte, vamos começar aqui pelo Lúcio, falar um pouquinho sobre o buff que ele recebeu. A Blizzard comentou que o Lúcio estava rolando um bug nele, que ele estava perdendo velocidade. Então o que ela fez? Ela buffou a velocidade do speed do Lúcio. Bom, mas aonde que é aumentado esse speed? Quando o Lúcio sai da parede. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Quando você sai da parede com o Lúcio, você consegue dar um salto muito longe. A velocidade do speed do Lúcio, quando ele sai da parede, foi aumentada em 65%. Ou seja, bastante, né? Geralmente as mudanças são 20%, 25% e eles aumentaram em 65% a velocidade do Lúcio, mais da metade. O comentário dos desenvolvedores foi que para compensar o bug de velocidade que ele está tendo, eles aumentaram em 65%. Assim já compensa o que ele perdeu no bug. Porque provavelmente eles não acharam ali como arrumar o bug, então eles aumentaram a velocidade e compensaram isso. Isso é muito bom para os jogadores de Lúcio, porque o Lúcio é um grande herói para ficar se movimentando. E você se movimenta na parede, tanto para se proteger, como também para incomodar o time inimigo na carga e etc. Então aposto que os jogadores e os main Lúcios vão adorar essa mudança de aumento de velocidade. Agora passando para a Mercy, vocês lembram que eu fiz um vídeo no PTR mostrando algumas tentativas de mudanças que a Blizzard estava tentando fazer na Mercy? Bom, a Blizzard voltou atrás daquelas mudanças e acabou fazendo uma outra atualização do PTR para a gente testar uma outra nova Mercy. Bom, essa novela já está grande, toda hora tem uma mudança, mas agora parece que é oficial. E a gente tem a nova Mercy aqui no servidor oficial já, e eu estou pegando o ult aqui para mostrar para vocês. Bom, basicamente o que foi nerfado na Mercy foi o seu Ultimate. O que acontece? Agora, quando você usa o Ultimate da Mercy, ela não reseta mais o Revive. E os 30 segundos continuam sempre. Só que agora tem uma diferença. Quando você reviver um aliado, olha só, eu vou reviver esse aliado aqui. Tá vendo? 30 segundos para voltar o Revive e eu vou ultar. Vocês estão vendo que apareceu uma carga ali em cima? Ou seja, eu posso já reviver outra pessoa aqui e o tempo continua contando 30 segundos. Ou seja, quando você usa agora o Revive da Mercy, você tem exatamente duas cargas de Revive. Independente se você usar uma antes de ultar ou as duas depois de ultar. Eu vou pegar o ult de novo e eu vou mostrar para vocês como que funciona se você não reviver ninguém antes de ultar. Olha só galera, se eu ultar e não reviver ninguém antes, eu ganho duas cargas. Eu posso reviver uma aqui e eu posso esperar o outro morrer e reviver de novo. Ou seja, você não tem mais o Reset, mas você ganha duas cargas. E eu espero que essa aqui seja a última mudança da Mercy, porque toda hora tem alguma notícia dela. Bom galera, para não perder os vídeos da Central, se você gostou desse vídeo e foi informativo para você, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificação, assim você recebe uma notificação sempre que um vídeo for para o ar aqui da Central. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho